A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Boa tarde. Esse sou eu, por acaso. Bom, a Viviane me pediu para escolher um tema para falar para vocês. E aí eu pensei bastante E eu acho que essa é a melhor figura que a gente tem Quando a gente fala de e-commerce Ou a gente está no inferno ou está no céu E nos últimos tempos a gente está mais no inferno do que no céu A gente acabou de ver uma palestra sobre questões tributárias A gente está vendo economia Tudo que está acontecendo Mas eu acho que a grande lição é que a gente Isso aí a gente não controla e sempre vai existir A economia vai estar bem ou vai estar mal Vai ter imposto novo ou vai tirar imposto E você tem que conviver com isso Você tem que tocar a sua empresa desse jeito Eu não sei para onde eu aponto aqui É para a tela? Eu já estou vivendo o meu inferno aqui com vocês É a flechinha? Não, é a flechinha mesmo Então não está funcionando Mas eu tenho... Deu? Não tem problema Eu falo para ele mudar o slide Vamos lá Pode passar Aí eu trouxe a visão Pode passar o slide? Ou é aqui? Ah, esse Achei Esse, esse aí Está bom Então, todo mundo vive isso Para vocês terem uma ideia A gente também vive Não está funcionando Eu estou passando o meu inferno aqui Não é o pequeno aqui? O duro que ele vai botar a mão vai funcionar Vocês vão ver Então, isso aqui é uma frase do fundador do Walmart Mundo O Samuel Alton Todo mundo já ouviu falar nele Convoquei uma reunião hoje com meus diretores Sobre a crise e decidimos não participar dela E é isso Essa é a realidade Você sempre vai ter crise Você sempre vai ter diferença de imposto Você sempre vai ter alguma coisa O teu concorrente vai ser mais agressivo Você não vai ter orçamento suficiente em marketing E você tem que se virar Você tem que fazer a tua empresa andar Não, agora eu voltei Putz, eu estou bem, viu? Pronto, agora eu já aprendi Aprendi Agora foi um aprendizado constante Dura a realidade do e-commerce Não preciso dizer Vou ser rápido nisso Para não ficar cutucando muito vocês Despesa com tecnologia Aumenta a cada dia A gente vê Cada evento que a Viviane faz Aparece um novo stand lá Tentando oferecer alguma coisa para vocês Incremento de despesa com o pessoal O pessoal do online é mais caro Por quê? Porque conhece mais coisas E assim vai Despesa com fraude Cada vez maior E a gente tem que conviver com isso Despesa com logística O Brasil O custo Brasil A logística está cada vez difícil As estradas estão ruins E tem toda essa questão Espera aí Estou bem nesses slides aqui Bom, enfim O que acontece? Custo de dinheiro aumenta Com uma taxa de selic 14,25 TI RH Marketing Logística Essa balança está sempre pendendo Contra o que a gente quer E agora? Vamos ver se eu acerto Então é isso Essa é a figura de quem trabalha no online É uma delícia Todo mundo tem inveja de ser o equilibrista das contas E sempre tem uma barreira nova Que você tem que passar por cima Fazer de tudo para isso Então, aqui insira seu nome É, vocês Todo dia vocês são o Leonardo DiCaprio Fugindo do urso Que o urso quer pegar vocês Seja o banco Seja a falência Seja Esse é o dia a dia que a gente vive Agora eu queria falar um negócio para vocês Qual é a diferença Eu peguei os nossos irmãos Para não falar de brasileiro Qual é a diferença do Maradona e do Messi? Nem todo mundo sabe Mas os dois são argentinos Não vale Mas, basicamente, para vocês entenderem Os dois têm talento Um tremendo talento Só que tem uma diferença O cara da direita Ele tem uma disciplina absurda Então ele potencializa o talento dele Esse cara da direita Ele tem O Barcelona dá para ele Fisioterapeuta Nutricionista Tudo o que ele precisa Para ser o melhor Além disso Ele tem Um nutricionista pessoal Um fisioterapeuta pessoal Um personal trainer Ele tem tudo Além disso Ou seja Ele potencializa O que ele tem de melhor E o da esquerda Não tinha nada disso Nem disciplina Muito menos disciplina Ele usava de outros recursos Para aumentar a performance Mas não vale Então O que eu estou querendo dizer com isso O maior desafio De um executivo De um dono de empresa É Quantas cabeças você tem Na sua empresa Esse é o maior desafio E vocês acham Ah, é igual ao meu headcount Não é Eu garanto para vocês Eu garanto Tem cara lá no Facebook Dentro da sua empresa O tempo todo Tem cara que está lá trabalhando Mas ele está pensando em outra coisa Tem gente que não sabe fazer análise Que lhe traz a informação Então O que vai acontecendo é isso Você tem empresa aqui Uma empresa desse tamanho Não dá para ver Mas são vários bonecos Vocês conseguem ver aqui os bonequinhos? Então Você tem vários braços e pernas E poucas cabeças Principalmente uma empresa pequena A empresa vai crescendo Você acha que tem mais cabeça Mas na verdade você não tem Porque o gestor tem que ter essa preocupação E não é só treinamento Que eu estou falando Você imagina se 100% Dos funcionários Das empresas Botassem a sua cabeça E foco Para resolver os problemas Da empresa É isso que acontece Numa embev Numa embev Ou embev É isso que acontece É isso que acontece Nas grandes consultorias Quem já trabalhou Numa grande consultoria Sabe disso Então O ideal De todo mundo É acontecer isso aqui Que as ideias florescem De todas as áreas da empresa Como é que você usa esse capital Então Primeira coisa Processo de recrutamento e seleção Uma consultoria Você sabe como é que eles fazem? Eles te dão um teste Para resolver problemas Ele avalia Sua capacidade analítica Ele avalia Como é que você Reage sobre pressão Ele avalia Uma série de coisas Eu conheci uma empresa Que eles batiam o sino Cada funcionário Que eles contratavam Você imagina como era A entrada do funcionário Bom Além disso Entrou Aí você vai fazer outra seleção Performance Verso compromisso Eu adoro essa matriz Se ele tem Baixa performance E baixo compromisso Você tira fora Fácil Se ele tem Alto compromisso E baixa performance Você treina Desenvolve Se ele tem Alta performance E alto compromisso Você promove Esse é o exemplo Que você quer ter na empresa E se ele tem Baixo compromisso E alta performance Tira fora Essa é a maior Dúvida De um líder Aquele cara Que está batendo meta Mas não tem compromisso Nenhum com a empresa E tem muito Então, meu conselho Tira fora Que esse cara Não vale a pena Para vocês É duro Mas tira Outro ponto O maior Problema Que você tem Nas empresas É variabilidade De processo Acho que não acontece Com vocês Cada dia Aquele assunto Aquela Aquela tarefa É feita De um jeito O custo disso É absurdo E os japoneses Estudaram muito Isso aí E aí que entra o Falcone O Falcone fez Um treinamento No Japão Para entender isso E ele começou A perceber Que Através Dos treinamentos Que ele foi fazer lá Que o japonês Começou a trabalhar Para diminuir Variabilidade E com isso A empresa Começa a andar Muito melhor E aí você esquece A economia Você esquece Os impostos E toca A tua vida Para frente Como é que você faz isso? Você usa ferramentas E métodos Então Ferramenta Técnica Que visa coletar E processar os dados Você precisa levantar Os dados Então você tem Diagrama de causa e efeito Gráficos de controle E você tem Os métodos Que é o caminho Para você atingir a meta Eu duvido Que vocês No dia a dia Não peguem Um gráfico Que mostre para vocês Sem meta É comum Nas empresas Você vê uma informação Só que você não tem O referencial Para dizer se aquilo é bom Ou é ruim Básico Básico A maioria das empresas Não tem isso Aí O que ele trouxe para o Brasil? A metodologia de gerenciamento Pelas diretrizes Você pega Basicamente Sua estratégia Desenha a sua estratégia Traça os objetivos Coloca a gestão Por diretrizes Chega às metas anuais Aplica o método Traz o resultado Simples É isso Fácil Vamos ver como é que funciona Então tem o PDCA Na verdade é planejar Executar Checar e agir Chave planejar Então assim É típico do brasileiro Você chega para ele Eu preciso que você faça tal coisa Você nem terminou de pedir para ele Ele sai correndo Eu vou pegar um funcionário Um brasileiro e um japonês Eu explico para os dois Eu queria isso Isso O brasileiro já sai fazendo O japonês chega para você Espera aí Eu entendi que você quer Isso 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 Você pode confirmar? É eu quero isso O brasileiro já voltou três vezes Não, não, não Não é isso Volta Ele não quer escutar Ele quer ser braço e perna Ele não para para pensar Então Primeira coisa para planejar Determinar as lacunas Que é Qual é a meta Qual a realização Por que está dando diferente Analisar o problema Priorização Depois que eu analisei o problema Eu priorizo as atividades Senão eu quero fazer tudo E eu não tenho foco Então eu não consigo realizar E por fim O desdobramento Como é que eu alinho as equipes Acompanho e faço as correções Ou seja Você come o elefante pelas partes Você não consegue comer o elefante Como um todo E aí Muito importante também Ah, eu estou controlando Todos os indicadores Tem indicadores de performance E indicadores de diagnóstico Então Eu tenho um problema de crescimento hoje Eu vou ver os volumes De acessos no meu site Eu vou ver o tempo médio De navegação Eu vou ver como é que está Meu índex de preço versus a concorrência Custo de frete Conversão E assim por diante Se eu estou falando em rentabilidade São outros indicadores de diagnóstico Então é completamente diferente Quando se trata dessa forma Identificação das causas Vou dar um exemplo simples Buscar as causas mais importantes Que provocam o problema Causa imediata Bateria do automóvel está sem carga O que o brasileiro faz? Troca a bateria Pronto Resolvi o problema Não Ele colocou um band-aid Por que a bateria falhou? É isso que ele não questiona Então Causa fundamental Para você resolver o problema Você vai na causa raiz Ou você usa a técnica dos cinco porquês Eu não sei se alguém já teve experiência De lidar com o chefe Que fica assim Mas por que disso? Por que? Por que? Por que? E aí você vai chegando na causa raiz do problema Exemplo Por que o carro não ligou pela manhã? Bem simples A bateria estava descarregada Por que a bateria estava descarregada? Do veículo passou a noite com o farol aceso Por que? O motorista esqueceu de desligar E por que? Ele saiu apressado sem checar o painel No livro do Falcone Tem um exemplo sobre um cara de logística Que chega para o presidente da empresa e fala assim Eu preciso de dez caminhões a mais Senão eu não vou conseguir dar conta da logística da empresa Mas por que você precisa de dez caminhões? Não, porque Tem muita entrega para fazer Por que tem muita entrega? Não, porque eu tenho X caminhões Mas Por que você aloca dessa forma os caminhões? Não, é porque Alguns ficam lá na manutenção Por que alguns ficam na manutenção? Porque ele não faz a manutenção preventiva Sabe qual é o resultado? Ele diminui o número de caminhões Em vez de pedir aumento E aí você faz o que o pessoal fala 5W2H O que, quem, quando, onde, por que, como e quanto custa Fundamental Tem muito claro E você padroniza isso na empresa Aí Depois que você chegou na solução certa Você aplicou o plano de ação E o gap começa a diminuir em relação à meta E você começa a passar a meta Você fala assim Agora vamos padronizar esse jeito de trabalhar Depois que você padroniza esse jeito de trabalhar Aquele funcionário pode ir para um outro local Ou se ele sair Não tem tanto problema de continuidade na empresa O que aconteceu na Ambev Quando eles compraram a Budweiser Para quem não sabe A Budweiser tentou comprar a Ambev E na época eles disseram Não, um dia nós vamos comprar vocês Quando eles compraram a Budweiser Eles tinham que ir lá tomar conta Eles tiraram 100 top executivos da empresa Mandaram para os Estados Unidos Assumiam a Budweiser Promoveram 100 executivos O que vocês acham que aconteceu com a performance da empresa? Perfeita Porque os processos estavam muito bem desenhados As atividades bem desenhadas O time novo só quis melhorar Então, isto é aprendizado É registrar o que você aprendeu Como resolver o problema E ir para frente Então, além disso, tem a cultura Então, rapidamente para a gente lembrar Cultura Por que a cultura é importante? Porque você faz todo mundo andar na mesma direção Todo mundo Não é fazer fábrica de salsicha Mas é fazer todo mundo andar na mesma direção Então, visão Qual é o sonho da empresa? Missão O que a empresa faz para atingir esse sonho? E valores Conjunto de comportamentos para atingir esse sonho? Vamos pegar um exemplo O e-commerce de imóveis Visão Que todas as pessoas possam ter suas casas mobiliadas Lindo Um cara que vende imóveis Isso é um sonho Maravilhoso Missão Oferecer uma gama de produtos diversificados De qualidade Com preços e condições de financiamento acessíveis A toda a população Está bom Podemos focar mais Vamos fazer classe A, B e assim por diante Valores Compromisso com a qualidade Dedicação Respeito ao consumidor E parceiros de trabalho E aprendizado contínuo Você fazer o seu pessoal estudar sempre Eles têm que ser os melhores naquilo que eles fazem Não tem desculpa Porque daí Esquece a economia Esquece o imposto A sua performance Vai embora Então, o papel do Walmart Como marketplace É ajudar nossos parceiros logísticos A crescer com rentabilidade Através de melhorias contínuas Mas agora Todo mundo vai falar para mim Ah, mas isso é bom para a Ambev Que tem recursos Tem gente inteligente Tem dinheiro para contratar E tudo mais Realmente Vou contar uma historinha para vocês Isso aqui é um Uma criança Da zona Da zona leste Classe média Adorava jogar futebol Rapaz simples Isso aqui é os amigos dele Tinha um círculo de relacionamento fantástico Se davam super bem Super amigos Ele foi crescendo Crescendo E ele foi Começou a trabalhar Uma multinacional De tecnologia Começou a mexer com computador Se interessou Falou Pô, esse negócio de computador aqui Acho que tem um mercado Para trabalhar isso aqui Começou a fuçar no computador Começou a aprender Como é que montava computador Ele falou Ah Eu vou montar um negócio desse tipo aqui Chamou a irmã dele No quarto da casa deles Ela recebia os pedidos Os computadores para consertar Ele à noite ia lá Depois do trabalho E começava a consertar Isso tudo na casa dele Ficava recebendo os caras Com os computadores lá Aí Esse cara Esse nosso personagem Ele Precisa aumentar os negócios dele E tentou fazer marketing E aí ele percebeu Que não tinha ninguém Ajudando em pequena e média empresa Ele falou Pô, será que não tem uma oportunidade Para a gente trabalhar? E aí Ele teve a ideia De criar uma agência de publicidade online Para pequenas e médias empresas Chamou os amigos Que jogavam bola com ele Que eram de confiança Se vocês lerem o livro do Da Zappos Ele diz Contrate pessoas Que possam ser teus amigos Você vai garantir Que as pessoas Pensam como você Ele fez Ele nem tinha lido O livro da Zappos Por coincidência Ele fez a mesma coisa E aí montou a empresa De publicidade online Começou com os amigos E começou a ganhar dinheiro Começou a ganhar dinheiro Porque ele entrou Numa onda Fantástica de resultado Ele aproveitou Um momento da internet Uma demanda De pequenas empresas Enorme E começou a surfar Essa onda Só que aí Começou o inferno dele Como é que um cara Que estava indo super bem Estrutura Razoavelmente pequena Com um mercado enorme Crescendo Começa a se dar mal Então agora Eu queria chamar para vocês O nosso personagem Que ele vai contar para vocês O que aconteceu com ele Luiz É o Luiz Felipe Ele é o CEO da Da Gomark E ele conta aí Obrigado, Cumprimentel Boa tarde para todos Eu de baixo Cumprimentel falou O nome é Luiz Felipe Sou um dos sócios Da Gomark Que é uma agência Focada em marketing digital E a nossa historinha É bem essa mesmo Deixa eu passar aqui Essa aqui é a minha irmã Quando a gente Era bem pequeno Você vê que tem ali Um Um cassete Antigão Lembro que quando meu pai Comprou Foi uma festa Em casa E a gente Abriu a Gomark Junto Começou com aquela assistência Não deu certo Não tinha clientes A gente falou assim Pô Vamos encerrar esse negócio Aqui de computador E um dia nós vamos abrir Uma agência de marketing digital Se eu conseguir Se eu conseguir aprender A fazer um negócio Uma empresa Gerar Fazer marketing Gerar novos negócios Eu posso fazer qualquer empresa Ganhar dinheiro Mostrar o seu produto A diversas empresas E aí assim Nasceu a ideia da Gomark Isso foi em 2008 Então a gente começou No escritóriozinho Começou com alguns clientes E eu queria mostrar Uma foto para vocês Para vocês Reparem em duas coisas Uma é o quanto A gente foi crescendo De pessoas Você vê que as pessoas Vão se repetir Algumas pessoas E também uma coisa bem legal Você vê o quanto A minha barriga Foi crescendo Durante todo esse tempo Então aqui Lá no começo Aí todo ano A gente tira foto De aniversário do fulano Vamos lá tirar foto A gente tem esse hábito lá E aí a empresa crescendo Passando os anos Olha quanta gente Crescendo Isso aqui Se eu não me engano Foi em 2014 A gente estava com Quase 80 colaboradores E aí assim A gente começou Amigos Começamos com amigos E a gente foi contratando Contratando Mas os amigos São 10, 15 Então você imagina Não tinha A cultura documentada Não tinha Um jeito de Evangelizar essa cultura Um processo Para evangelizar 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 esse comportamento Que a gente queria Dar de direção Então você passa A ter 80 colaboradores É uma nova cultura São novos comportamentos São novas pessoas A gente recrutava Tudo errado também Não sabia recrutar A gente começou A se destacar No mercado O Google Mandou a gente Isso aqui São os crachás Do Summit Que tem na Califórnia Todo ano Sobre os principais parceiros Das Américas Do Google O Google paga Aqui todo ano Para a gente ir para lá Foi eu, minha irmã E um dos nossos gerentes No ano passado E Olha o crescimento Da Google Market De 2008 a 2013 Então nós saímos aqui Do zero em 2008 Para um faturamento De mais de 3 milhões Em 2013 Rápido Você vê que a gente Quase dobra de tamanho Todo ano Quantos clientes, Luiz? Aqui nessa época Acho que estava com 300 Vamos ver 300 clientes Aqui em 2013 Eu fiz até amigos Inusitados Até o Ronaldinho O Ucho virou meu amigo Aqui Só que foi aí Que as coisas Começaram a dar errado E o engraçado É que assim Quando eu comecei a cair Ele começou a cair também Porque a gente Se encontrava muito Nesses lugares Parador 12 Em Florianópolis Essas coisas Cara Nada podia dar errado A gente está faltando o gráfico Nada podia dar errado Ano sobre ano Crescendo quase 100% Faturamento Número de clientes Uma reserva de dinheiro Guardada Milhão guardado O que pode dar errado? Aí vem o choque E a realidade dos números E que assim As coisas boas Para acontecer Demoram Mas para a ladeira cair É rápido, amigo Então o que começou a acontecer? Esse aqui é o ano de 2014 Que foi assim Um ano de céu e inferno Da Gumark Aí o nosso faturamento Subindo A gente chegou aqui em setembro Com um faturamento Mensal de meio milhão Estoura champanhe Festa Toca a buzina Liguei até para o Gaúcho Para comemorar Olha o que começa a acontecer No último trimestre 447 405 370 Não sei se vocês lembram Se não me engano Foi aqui que a Dilma foi eleita Que o mercado começou a ficar Mais sensível E aí para vocês entenderem um pouquinho O quão isso é impactante Olha só Um faturamento mensal Eu saí de 500 pau Para 300 mil Aí você fala Pô, mas tudo bem Vocês faturavam 250 mil Só que o empreendedor Quem que é empreendedor É que levanta a mão Quem que tem Bom Nós somos meio maluco Nós somos agressivos Nós somos ousados O que eu fiz Vamos para cima Apertei o acelerador Olha a realidade de custos da agência Aqui eu estava faturando Quase 100 mil a menos Então rápido Rápido O dinheiro vai indo embora rápido Vai sumindo rápido A coisa vai caindo rápido Eu lembro que aqui eu cheguei Para os meus amigos Que jogavam bola comigo Que hoje são heads na Gumark São cabeças na Gumark Eu falei Gente Eu tenho dinheiro para manter a Gumark Até março De 2015 Depois disso Vamos atualizar o LinkedIn Vamos para o evento Currículo embaixo do braço Porque a casa caiu Nem o gaúcho me atendia mais E aí eu tive a inspiração Da Brahma Quando a 3G Comprou a Brahma Passou todo aquele processo De padronização Do sonho grande De tornar A maior cervejaria A cervejaria mais lucrativa A maior cervejaria do mundo Conhecer Conhecer A literatura do Falcone Vídeos do Falcone O livro do Falcone Livraria Comprei Gerenciamento pelas diretrizes Dei para Dei para os gerentes E falei o seguinte Essa é a nossa única saída A gente arrumar a casa Porque quando você está Quando o mercado está aquecido Quando o mercado está forte cara, vários erros que você tem, falhas de processo, despadronização, falta de cultura, vai sendo escondido, porque está indo tudo bem. Quando o mercado não apertar dia, quando a maré é baixa, se você não estiver preparado, você vai ser pego de calça curta. E eu lancei o desafio para os caras. Vamos ler esses livros, vamos estudar isso aqui, vamos implementar o método. Olha o que aconteceu com a Ambev. Se aconteceu com a Ambev, por que a gente não pode fazer? Eu lembro que, internamente, a gente fala assim, mas a gente é uma agência de publicidade, a gente trabalha com criatividade, não com... Eu falei, não, a pequena e média empresa não contrata a gente para fazer uma arte bonita. Ela contrata a gente para quê? Para ter resultado, para vender mais no e-commerce, para gerar mais contato, gerar mais lead. E eu conheci o verdadeiro poder. Qual é o verdadeiro poder? É você ter controle e previsibilidade dos números da sua empresa, entender onde estão os problemas crônicos e propor solução, plano de ação, como o Pimentel mostrou, para você solucionar o problema. Tiveram muitos que não aguentaram essa nova cultura da Gumark. Mas, quando eu deixei de ter um Luiz Felipe, um CEO na Gumark, e eu passei a ter cinco, dez, pessoas resolvendo o problema dentro da Gumark, cada um focado na sua barra, a gente mudou a cultura da Gumark. E hoje a gente tem, vamos dizer assim, três premissas na Gumark. A gente deixa sempre firme. Primeira coisa, metodologia. Cara, deu um problema aqui, um produto não está funcionando, o serviço não está legal. Nós estamos tendo um volume de reclamação. Hoje nós temos 500 clientes. Nós temos um volume grande, de X% de reclamação de clientes nesse processo. Calma. Metodologia. PDCA. Onde está o problema? Onde nós vamos agir? Problemas vão ter vários problemas, várias anomalias, em todo tipo de empresa. Até no Walmart tem, que é grandão. Mas aí é ter foco. Qual é o maior problema? Por pareto, vamos por partes. Comendo elefante, por partes, como o Pimentel mostrou. Protagonismo. Falei, pô, a Brama não quer ser a maior cervejaria do mundo? A Gumark vai ser a maior agência de marketing digital para PME do mundo. Do mundo. A Ambev não comprou a Budweiser? Quem leu o sonho grande? Quando o cara lá foi fazer a oferta, o cara falou, amigão, segura aí a onda que você vai ver o que vai acontecer daqui a uns anos. Augusto IV, V, não lembro o nome dele. E é uma coisa fundamental que a gente determinou. Entregamos o que vendemos. Então, o que a gente vendeu para o nosso cliente, nós vamos entregar. Então, a gente teve que se desprender daquela coisa de agência, de que cada cliente que chegar, a gente vai ter uma big idea para trabalhar no seguinte jeito. Qual é a melhor prática, que melhor funciona na Gumark? O cliente entrou hoje, qual é o cronograma de 12 meses que nós vamos trabalhar com ele? Qual é o fluxograma? Qual é o passo a passo? Como é o jeito certo de se fazer? Escrevemos, padronizamos, fluxograma, gravamos vídeo de cada parte, de cada processo. E todo mundo segue aquilo do mesmo jeito. O que acontece? A gente fala para o cliente, se você me contratar hoje, você está aqui. Daqui a 12 meses, você vai estar aqui. E o que acontece? Ele vai estar lá. Por quê? Nós vamos trabalhar sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo método. E a coisa vai acontecer. E eu vendi para o meu time, vendo para os nossos clientes, vendo para o mercado, esse sonho grande, que não tem jeito, não tem alternativa. A gente vai ser a maior agência. de marketing digital do mundo. Está acabando. E a nossa visão. Escrevemos visão, mostramos para o time, não tem alternativa. A publicidade online é o melhor caminho para a PME se tornar conhecida e crescer. Missão. Só tem um jeito, ter cliente para toda a vida. Entregar o máximo do marketing digital para o cliente ficar. Se ele está tendo resultado, ele vai ficar com a vida toda no Google Marketing. Então, o nosso logo, nós mudamos. Esse clichê aqui do infinito, o que ele significa? Cliente para toda a vida. Esses dois O's aqui. E os valores. Que comportamentos a gente quer? Falar, passar rápido. A gente evangeliza isso em cada feedback, em cada reunião mensal que eu faço com a equipe para mostrar os resultados. Respeito ao sonho do nosso cliente, ao sonho de cada um, à verba do nosso cliente. Trabalha em altíssima performance. A gente não aceita nota 8, nota 9, a gente quer 10 em tudo. Alta performance. Para o cara ganhar o bônus lá na Gumark no fim do ano, ele tem que estar 100% em conformidade com o processo. O gerente tem que estar com 100% da meta batida. Lucro. Quando a gente é pequeno, a gente às vezes fala assim, não, vamos fazer isso aqui que vai dar certo na frente. Não. Tem que gerar lucro intelectual ou financeiro para o cliente, para a Gumark e para a equipe. Em conformismo com o médico, mais ou menos, e protagonismo. A gente sempre se questionar quando alguma coisa está errada. O que eu estou fazendo para mudar a tua situação? E aí eu queria mostrar alguns resultados depois que a gente implementou. Conseguiu colocar a mão na massa e a equipe. Isso aqui é churn. O que é? Cancelamento. Então, eu posso fazer um discurso lindo para vocês se você contratou a Gumark. Se não está legal, o que você vai fazer? Você vai cancelar. Olha o nível de cancelamento que a gente chegou a ter em junho. 23% da base cancelou no mês. Aqui nós implantamos a metodologia. Olha o que aconteceu. Aí você fala assim, mas isso está bom ou está ruim? Esse aqui, todo trimestre, a gente faz uma reunião com o Google para discutir como é que estão os nossos números, os nossos resultados. Está acabando. Está mais dois, três slides. Essa linha vermelha são os parceiros premium para a PME do Google. São 13 agências que têm o maior faturamento. que a gente tem de benchmark. Essa linha azul é a Gumark. Olha como está o nível de cancelamento dos parceiros, segundo o Google, e o nosso nível de cancelamento. Olha a metodologia funcionando na prática. A gente estava com um problema muito grande de inadimplência com essa crise. Até na inadimplência a gente padronizou, entendeu lacuna, PDCA. Olha o meu nível de recebimento como aumentou. pensa no faturamento mais ou menos da Gumark, quanto cada porcento disso não representa. Olha, saí de uns 78% para uns 86%. Até em custos, olha o nível de custos, caindo. Lembrando que aqui tem décimo terceiro. Olha só. Chegamos a bater meio milhão de custos aqui em fevereiro. Estamos em um patamar aqui de 400, vai ser décimo terceiro. Então, eu posso dizer para vocês, eu sou a prova viva que a metodologia faz diferença nas organizações. Nutrir, evangelizar em cada uma das pessoas chaves da empresa a buscar resultado, protagonismo, que as coisas acontecem. Só falar uma coisa. Se ele fez, todos vocês podem fazer. Porque ele é uma pequena empresa. Ou dentro das suas áreas, dentro das empresas. é tudo uma questão de querer e se dedicar. Obrigada. Obrigada, Luiz. Obrigada, Lucas. Inscreva-se. Obrigada. iin. 分c— Obrigada, Luiz.